Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês o trecho de um estudo feito pelo Haroldo Dutra, aqui dentro de um estudo maior que ele fez. Esse estudo encontra-se no Portal Ser, canal do YouTube Portal Ser. Ele fez um longo estudo a respeito do Velho Testamento, do livro Gênesis e tem uma parte desse estudo no qual ele faz uma interseção com a obra de Allan Kardec algo relativo à criação, o fluido cosmo universal, o perespírito, fluidos, etc. E tem uma fala dele muito particular a respeito do perespírito que me chamou a atenção e é sobre isso que eu quero comentar hoje aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui, vamos lá. Está aqui o Haroldo, o vídeo já está bem adiantado porque eu estou colocando exatamente no ponto que interessa, mas eu vou colocar o link com o estudo completo na descrição do vídeo para que vocês vejam o estudo por completo caso tenham interesse. Mas antes aqui de iniciar, só um lembrete rápido para você se inscrever no canal, para você ativar todas as notificações, para você curtir o vídeo. Inscreva-se, ative as notificações, curta o vídeo, se inscreva se você não se inscreveu ainda, beleza? Vamos lá, ver o que o Haroldo tem nos dizer. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Eles vão falar do perespírito. Eu vou até deixar o vídeo na velocidade normal porque é uma fala curta, porque a expressão do Haroldo, ela chamou muito a minha atenção. Ele também é muito expressivo e o que ele diz com a expressão dele é algo que eu quero abordar aqui no meu comentário para algo muito importante que a gente tem que estar sempre atento ao se deparar com os estudos espíritas e ao fazermos nossos estudos. Então vamos lá, eu vou executar o vídeo na velocidade normal. Então se atentem aqui para as expressões do Haroldo, para isso que ele vai falar logo em seguida a respeito do perespírito com base no entendimento que ele tem da questão, qual é a questão? Questão 94 de O Livro dos Espíritos. Agora eu não estou falando de corpo físico mais, porque o fluido vital está ligado ao corpo físico, mantém a vitalidade do corpo físico, mantém o funcionamento do corpo físico e a comunicação entre todas as partes do corpo. Olha que interessante, não é? Agora está falando de perespírito. Então, posso estar falando de um espírito desencarnado que não tem mais corpo físico, agora já é o perespírito. Aqui que fica lindo. Questão 94. Quando os Espíritos vão falar, o Kardec pergunta de que é formado o perespírito? O perespírito é feito de que? Qual que é a matéria formativa do perespírito? E os Espíritos respondem, do fluido universal de cada globo. ou seja, cada planeta tem um fluido universal já modificado. Não é o fluido universal puro. Já é um fluido universal modificado, adaptado para aquele planeta. Então, o fluido universal da Terra, o fluido da Terra, que envolve a Terra, já é um fluido universal modificado. E o perespírito de todos os Espíritos que estão evoluindo na Terra é formado desse fluido cósmico modificado. Olha que interessante. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o Espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Interessante, não é? Ele leu exatamente isso aqui. Passando de um mundo a outro, o Espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Beleza. Agora, preste atenção no que ele vai dizer a partir do entendimento que ele tem pela leitura dessa resposta da pergunta 94. Então, se o Espírito sai de um planeta para viver em outro, ele tem que reconstituir o perespírito dele. Ele perde o perespírito. Fica um campo corpo mental. Fica um campo. E, aí, ele tem que ir naquele orbe e absorver o fluido cósmico modificado daquele orbe. É bonito isso? Porque o Emmanuel vai dizer, por exemplo, na Terra... Deixa eu voltar aqui, porque é muito interessante a forma como ele coloca essa transição. O Espírito sai de um mundo e, aí, vai para o outro. E, aí, vocês observaram que ele coloca de forma bastante destacada, ele coloca com a ênfase. O Espírito perde o perespírito. É muito importante a gente ficar atento a essas colocações, porque elas dão margem para interpretações equivocadas. Vamos lá. Ele perde o perespírito. Ele tem que reconstituir o perespírito dele. Ele perde o perespírito. Ele perde. Vejamos. Essa ideia parte muito... Porque, vamos lá, se a gente faz uma leitura como essa e se prende a analogia que é utilizada passando de um mundo a outro, o Espírito muda de revoltório como mudais de roupa. Essa é a analogia que é utilizada para que a gente entenda essa alteração da qualidade dos fluidos que constitui o perespírito uma vez que o Espírito... uma vez que ele passa de um mundo inferior para um mundo mais superior. Então, a analogia é mudar isso de roupa. Quando a gente muda de roupa, de fato, a gente tira uma roupa, fica sem roupa, fica nu, digamos. E aí, enfim, ao trocar completamente de roupa, a gente fica nu para poder vestir a outra roupa. Então, se a gente se prende à analogia, a gente pode ter esse entendimento como ele está tendo aqui de dizer que, ao mudar, a gente perde o perespírito. Ele constituiu o perespírito dele. Ele perde o perespírito. Essa expressão é muito forte. Ele perde o perespírito. Olha o entendimento equivocado que essa leitura pode nos dar. E, a partir desse entendimento, veja a margem que há aqui para a existência de subdivisões do perespírito e tal. Olha só. Fica um... Fica o quê? Um campo. Um campo. Por isso que eu quis deixar o vídeo na velocidade normal, porque, reparem na expressão dele, fica um campo. Ele não consegue definir, porque ele entende realmente que o espírito, ao sair de um mundo, é como, ao sair, ao gravitar, ao se transportar de um lugar para o outro, ao sair de um mundo, para um mundo inferior, para um mundo superior, nesse intervalo, ao realizar essa distância, vamos colocar dessa forma, o espírito meio que fica sem... Fica o perespírito dele. Ele perde o perespírito. Fica um... Fica o quê? Um campo. Um campo. corpo mental. Corpo mental. Corpo mental. Pronto. Fazendo a leitura da analogia ao pé da letra, de que muda, como muda de roupa, então você dá margem para esses entendimentos como a existência de um corpo mental. Da mesma forma que pode haver um corpo mental, como nós falamos naquele outro vídeo a respeito dessa questão das subdivisões, poderíamos imaginar várias outras divisões, como, por exemplo, por que não um corpo intelectual, um corpo sentimental, porque, afinal de contas, não há limite para esse tipo de imaginação. Não, o corpo mental se divide em corpo intelectual e corpo sentimental. Então, a depender da região onde o espírito vá, ele se desprende do corpo mental e vai apenas com o seu corpo intelectual. Mas, a depender da outra região onde ele vá, uma região de maior sensibilidade, por causa das artes, não sei o quê, ele não vai com o corpo intelectual, ele vai com o corpo sentimental. Então, vejamos, essa ideia das subdivisões, ela dá margem para uma gama infinita de possibilidades, porque o limite, como eu disse no outro vídeo, é o limite da imaginação. E aqui, essa expressão que ele faz é muito boa, porque, uma vez que ele faz a leitura equivocada, ele se prende a essa possibilidade da existência de um corpo mental. Se parte da ideia de que um perispírito é deixado para trás, e aqui volta a ideia do perispírito como cebola, um perispírito fica para trás na sua camada, a ideia das camadas, e aí só fica aquela camada mais sutil, aqui definida como corpo mental, mas poderia ser o corpo sentimental, a depender, enfim, da imaginação, ou o corpo intelectual, ou qualquer outro campo que eu defina a partir de um nome que eu atribua a isso que eu digo, enfim, ser qualquer coisa. então a camada fica para trás porque eu saio daquele mundo inferior e vou para um mundo superior. O perispírito perde então uma camada grosseira, ele fica só com aquela outra camada e ao chegar no mundo superior, então ele se reveste com uma camada adequada àquele mundo para onde ele vai. Vejamos como essas ideias equivocadas muitas vezes partem de leituras que, por assim dizer, são até superficiais, muitas vezes, pegando as analogias que os Espíritos utilizam e interpretando elas de forma literal. E aqui tem uma outra questão que eu queria chamar inicialmente a atenção de vocês, para que quando a leitura de uma questão como essa for feita e feita desse jeito, se ela não for acompanhada, e isso é muito importante, dentro daquilo que deve ser entendido uma leitura sistêmica, a obra de Allan Kardec precisa ser entendida como um todo, porque senão se você se fixar apenas em uma parte como essa, se você se deter apenas nessa única questão, de repente, você poderá ter um entendimento equivocado. Como, por exemplo, se a gente pegar aqui a questão 187, ainda em um livro dos Espíritos, que diz a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o Espírito se reveste da matéria apropriada desse mundo. Então, a gente tem aqui a mesma ideia da questão 94. Beleza. Operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. É interessante os Espíritos se valerem dessa expressão rapidez do relâmpago e ela é muito utilizada pelos Espíritos em várias outras mensagens, em várias outras comunicações, porque é a analogia que eles usam para definir, enfim, uma velocidade quase que instantânea. Uma vez que a alteração dos fluidos, a alteração das propriedades dos fluidos é algo que se opera com a velocidade do pensamento. Então, se a gente se fixa apenas nessa ideia de que o Espírito sai de um mundo para o outro e ao mudar de mundo ele se liberta de uma camada e se reveste de uma outra camada e nesse meio tempo ele, como se dá a entender até pelas expressões na fala do Haroldo e nas expressões que ele faz, o Espírito ficaria com um campo, sei lá, algo indefinido porque ele perde uma camada e teria que ainda adquirir a outra, qual é a ideia? É como que se essa mudança das características fluídicas do Pé-Espírito, ou melhor, das propriedades e da qualidade do fluido que compõe o Pé-Espírito, ela não ocorresse com a velocidade do pensamento. Porque se se entende que essa operação de mudança ela ocorre de forma quase que instantânea em razão da velocidade do pensamento e é por isso que os Espíritos destacam aqui que isso se opera com a mudança, essa operação ocorre com a rapidez do relâmpago, fica claro que é algo quase que instantâneo, de maneira que não há possibilidade e não há margem para ficar um período de transição como aquela leitura e a forma como ele coloca dá a entender de que entre um mundo e outro o Espírito ficaria meio que sem uma forma digamos, perispiritual porque então ele estaria definido apenas por uma espécie de campo mental corpo mental como se chama. Então essa operação essa mudança dos fluidos que compõem o perispírito elas ocorrem com a velocidade do pensamento. Quando a gente vê essa questão 187 a gente entende imediatamente que a partir do que é lido na questão 984 não há margem para essa transição no qual o Espírito fica sem perispírito e apenas com um corpo mental. Por isso é muito importante que a obra de Allan Kardec seja lida de forma sistêmica e era como eu falava no início quando nós estivermos estudando a obra de Allan Kardec nós temos que nos atentar para a obra como um todo porque se a gente se fixa apenas em um ponto de repente a gente pode ter o entendimento equivocado como esse que o Haroldo faz no qual ele vai entender que ao perder uma roupa perder uma camada o Espírito ficaria com uma camada sutil chamada corpo mental até se revestir até se revestir com as camadas adequadas daquele mundo superior para onde o Espírito vai. Essa transição é absolutamente instantânea como a analogia dessa resposta 187 nos mostra com a rapidez do relâmpago com a velocidade do pensamento. A rapidez do relâmpago aqui é uma analogia para representar essa ideia. Então não há margem para essa transição no qual o Espírito ficaria sem perespírito uma vez que a gente sabe pela obra de Allan Kardec que não existe essa ideia de Espírito sem perespírito mas são todos entendimentos possíveis a partir de leituras equivocadas e é muito importante que a gente não cometa esse erro. A leitura da obra de Allan Kardec ela precisa ser sistêmica de maneira que os entendimentos se completam. Se a gente se fixar apenas em um ponto a gente pode cometer esses equívocos. Beleza pessoal? Era isso até um próximo vídeo valeu!